Vai, Maicon. Maicon agora vai subir e pular lá de cima da cadeira pra caixa, né, Maicon? Sim. Dá um salto mortal. Vai. Uou! Isso. Agora, pendurado em cima da... O quê? Pendurado em cima da rede. Ó, sim, quer? Vai, Maicon. Vai, Maicon. Vai, Maicon. Vai, Maicon. Vai, Maicon. Pula, vai. Vai, Maicon. Vai, Ma... Caiu a água todo dia pra fora. Mini, tu vai se afundar, mini. Vai. Bum! Agora vou fazer agora. Eita, a água boa, né? Eita. Cadê o Maicon? Vai, Maicon. Vamos contar quantos minutos fica dentro d'água. Quantos minutos vai ficar dentro d'água? Vai. Bora contar. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Quatro segundos só. Não acredito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis segundos. Conta aí. Quanto minutos. Pra as pessoas d'água o like aqui, ó. Se inscrever no canal. Tá, vai. Vou contar debaixo da água. Vai. Se inscreva no canal.